Olá estudantes, tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmini, nossa aula de ARC hoje. Vamos falar sobre as cores, as representações real e simbólica. Vocês já aprenderam alguma coisa sobre as cores? Será que as cores tem a ver com deixar a gente mais bonito ou não? Será que existem cores que deixam a gente alegre? Que deixam a gente tristinho? Vamos aprender um pouco mais sobre isso? As cores e as representações real e simbólica. Significado das cores. As cores podem ter influência psicológica sobre os seres humanos. Algumas cores estimulam, outras tranquilizam, pois são captadas pela visão e transmitidas para o cérebro. Consequentemente, refletem impulsos e reações para o corpo. Viu? Existem cores que nos estimulam, nos deixam mais ativo. E existem cores que nos tranquilizam, deixam a gente mais relaxado. Por que isso acontece? Ao ver as cores, os olhos da gente mandam informação para o cérebro que capita aquelas informações e faz com que a gente mexa nas nossas emoções. Deixa a gente relaxado ou mais ativo. Aqui nessa foto a gente está vendo cores quentes e cores frias. A gente vê que as cores quentes são mais laranjas, vermelhas, puxando com o amarelo escuro. Cores frias, ela já vai com o amarelo mais claro, verdinho, azulzinho, lilás. São cores mais frias. A cor, ela é a linguagem individual. O homem reage a ela, subordinadas às suas condições físicas e suas influências culturais. Essa frase, ela está no livro, ela é uma citação de um livro, que é no livro Psicodinâmica das Cores em Comunicação. Onde relata também que a escolha das cores, algumas vezes, se dá a partir de hábitos sociais que se estabelecem durante toda a vida e também fixam as reações psicológicas que norteiam tendências individuais. Isso quer dizer que muitas vezes as pessoas gostam de determinada cor pela cultura do lugar onde mora, pela influência do lugar onde mora. Neste livro, os autores, eles descrevem várias sensações acromáticas que derivam das cores em escala. Acromática tipo branco, preto e variações de cinza. E sensações acromáticas que compreendem todas as cores do aspecto solar. Decorrente dessas sensações, é possível fazer associação materiais e efetivas com as cores. Veja alguma delas. A gente vai ver algumas dessas interpretações. Por exemplo, o branco, que no caso a associação material real, é neve, casamento, batismo, areia clara. Então, tudo que a gente pensa em branco, a gente pensa em paz, em neve, em cores de casamento, é as cores que a gente pensa no branco. Já as cores efetivas sobre o branco, a gente já pensa na inocência, na limpeza, paz, como a gente falou, pureza, infância. Então, essas cores, a gente diz que é associação afetiva e associação material, que é a sensação real, associação real. E o cinza? Como se daria isso? Na associação material, o cinza, a gente lembra o pó, chuva, nublado, a gente lembra de máquinas. Então, isso é referente à cor cinza. Já na cor afetiva, o cinza, ele está representando tédio, tristeza, uma seriedade, uma soberania, então já não traz muitas coisas alegres. Geralmente, o cinza, ele vai trazer uma cor triste, ele vai trazer tédio, tristeza, isso é que lembra a cor cinza. Já o preto, na associação material, ele lembra a noite, a sombra, o cavão, enterro, sujeira, é isso que a gente lembra quando pensa no preto. Mas na associação efetiva, também vem tristeza, mal, dor, o temor, melancolia, por isso que as pessoas usam muito a cor preta quando estão em luto. Quando morre alguém, que a pessoa está em luto, usa muito a cor preta. E o azul? O que é que o azul associa? A associação material do azul, a gente lembra logo do céu, do frio, gelo, águas tranquilas, montanhas, né? E a gente tem também a parte da associação efetiva. E a parte efetiva do azul? O azul, ele transmite confiança, verdade, seriedade, intelectualidade, espaço. Então essas relações a gente vê muito nas cores e muita gente vai a fundo, acredita mesmo nessas sensações que as cores traz. Aqui a gente tem o verde. Na associação material, a gente tem o verde como a umidade, frescor, a primavera, bosque, o mar, a natureza. Então o verde lembra muito a natureza, que é verde, né? Já na associação efetiva, emocional, o verde está ligado ao bem-estar, à saúde, à tranquilidade, à segurança, equilíbrio, crença. Então já traz mais uma paz. O verde, por ele trazer um bem-estar, saúde, já transmite paz, né? E o amarelo? O que é que o amarelo está associado? Na associação material, o amarelo a gente lembra palha, luz, verão e chinês. Já na associação afetiva, a gente lembra conforto, iluminação, alerta, esperança, adolescência e euforia. Vamos destacar aqui na parte do alerta, é muito usado o amarelo, no sinal de trânsito, né? As placas que são amarelas são sinal de alerta. Quando o sinal é verde, azul e amarelo. Quando ele está em amarelo, significa atenção. Então o amarelo também é muito utilizado no trânsito. E o nosso desafio de hoje? O que é que você aprendeu na nossa aula? Gostaram da nossa aula? O que é que vocês acham sobre as cores? Vocês têm algumas cores especiais? Alguma cor que você realmente acredita que transmite paz? Ou uma cor que realmente te deixa triste? Vocês têm isso também? No nosso desafio de hoje, eu quero saber. E você? Qual é a sua cor preferida? Existe alguma cor que deixa você se sentir mais bonito? Ou mais bonita? Qual é a sua cor preferida? Qual é a cor que você gosta? No dois, o que você achou do significado das cores? Você acha que existem cores alegres e cores tristes? Faça uma pesquisa que na próxima aula vamos conhecer bastante coisas novas sobre as cores. Se vocês acham que devem pesquisar mais alguma coisa sobre cores alegres ou cores tristes, pesquisa. Responda essas duas questões. E na próxima aula, você vai trazer bastante coisas novas sobre cores. Tá certo? Um beijo grande para vocês e até a próxima aula. Tchau! Tchau!